Ah, eu não vou lá, eu não me diria que vocês lheiam tudo porra. Ah, eu tenho que ter só uma moção, eu estou. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira deixa a mansão com grande tristeza. Orum não consegue imaginar uma vida sem ira. Enquanto ele estava realmente tentando fazer de ir a sua esposa, esse incidente que aconteceu com ele o deixou muito triste. A tia de Ira estragou tudo o que Orum havia planejado. Ira se abriga na casa de Meryem. Meryem não sabe o que está acontecendo. Ira diz que não são um assassino, não matem-ia. Ele começa a chorar. Meryem ficou muito feliz com esta notícia. Na verdade, ele sabe que Ira não é o assassino, mas como não há provas, eles não podem provar que Ira não é o assassino. Ira acrescenta, você não sabe o que aconteceu, Meryem. Ira diz que há Orum de um lado e diz que não acredito como ele fez isso comigo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Ira, aproveite para assistir. Ásla ainda continua a fazer negócios nas costas de Ira. Tudo o que ele diz sobre Ira é mentira e ninguém sabe disso. Nem Orum nem Ira sabem. Esta mulher diz coisas diferentes para cada pessoa. E Afif também acredita na sua mentira. Ele diz que Ira foi a um médico novato sem perguntar a Orum, e Afif fica muito irritado com isso. Ele diz que não consegue entender como pode tomar tal decisão sozinho, sem consultar Orum. Ele acrescenta, não é como se isso manchasse o nome de nossa família. E Ásla exagera isso. Ele diz, eu falei também, mas nem sabia que Orum não sabia, não entendi como isso aconteceu. Orum também não tem conhecimento disso. Orum não lhe responde. Mesmo sendo também um Demir Khan, Orum não consegue se acostumar com ele. Ele não pode aceitar isso. Qual é o plano de Orum? Ele vai sair de casa? Será que este homem e seu irmão realmente serão os donos da mansão? Ira está muito infeliz. A alegria do casamento voltou de repente. E ele diz que a futura esposa de seu irmão Orum, Ira Dimitri, também era escrava. Orum diz que o levou para a mansão enquanto ele era escravo. Ele diz isso brincando. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira está muito triste. Ele está nas garras de uma grande doença. E quando soube disso, ficou completamente arrasado. E agora ele fala com Ashley e diz a ela que o melhor seria você sair desta casa. Ira acha que esta é a melhor decisão. É por isso que ele precisa parar de chorar. Ele vai para o quarto de Ali. Ele se despede de Ali. Ali fica muito feliz ao ver Ira ao lado dele. Ali diz onde você está. Ele diz, esperei muito tempo por você e quando você não veio, adormeci. Ira vem e se senta ao lado dele. Ele diz, vamos ler meu novo livro juntos, certo? Li com o original, mas é mais gostoso ler com você. Se meu tio não estiver ocupado à noite, diz ele, iremos à peixaria. Ele disse que você o amava muito, lembra? Ira lembra? Recorre. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira deixa a mansão com grande tristeza. Orum não consegue imaginar uma vida sem Ira. Enquanto ele estava realmente tentando fazer de Ira sua esposa, esse incidente que aconteceu com ele o deixou muito triste. A tia de Ira estragou tudo o que Orum havia planejado. Ira se abriga na casa de Meryem. Meryem não sabe o que está acontecendo. Ira diz que não sou um assassino, não matem-ia. Ele começa a chorar. Meryem ficou muito feliz com esta notícia. Na verdade, ele sabe que Ira não é o assassino, mas como não há provas, eles não podem provar que Ira não é o assassino. Ira acrescenta, você não sabe o que aconteceu, Meryem. Ira diz que há Orum de um lado e diz que não acredito como ele fez isso comigo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ásla ainda continua a fazer negócios nas costas de Ira. Tudo o que ele diz sobre Ira é mentira e ninguém sabe disso. Nem Orum nem Ira sabem. Esta mulher diz coisas diferentes para cada pessoa. E Afif também acredita na sua mentira. Ele diz que Ira foi a um médico novato sem perguntar a Orum, e Afif fica muito irritado com isso. Ele diz que não consegue entender como pode tomar tal decisão sozinho, sem consultar Orum. Ele acrescenta, não é como se isso manchasse o nome de nossa família. E Ásla exagera isso. Ele diz, eu falei também, mas nem sabia que Orum não sabia, não entendi como isso aconteceu. Orum também não tem conhecimento disso. Orum não lhe responde. Mesmo sendo também um Demir Khan, Orum não consegue se acostumar com ele. Ele não pode aceitar isso. Qual é o plano de Orum? Ele vai sair de casa? Será que este homem e seu irmão realmente serão os donos da mansão? Ira está muito infeliz. A alegria do casamento voltou de repente. E ele diz que a futura esposa de seu irmão Orum, Ira Dimitri, também era escrava. Orum diz que o levou para a mansão enquanto ele era escravo. Ele diz isso brincando. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos